Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer este porta-moedas, coração e chaveiro de tecido. Dentro pode colocar cartões ou dinheiro e do lado as chaves ou ficar agregado à sua carteira. É muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui ao lado para quando eu editar um vídeo vocês receberem a notificação e ficar a parte dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Antes de passar os materiais que são necessários, eu vou dizer como eu fiz o coração. Vocês pegam um papel com a medida de 16 por 16, dobram ao meio metade de um coração. Depois recortam e fica assim um coração, que é este. Depois de vocês terem o molde do coração, vão precisar também de 2 quadrados de tecido exterior com a medida de 16 por 16. Um e outro, manta R1. Dois tecidos também para o forro, 16 por 16. Um feixo de 20 centímetros. Um tecido igual ao tecido exterior com a medida de 4 por 6. Um mosquetão. Calcador de feixos, além do calcador normal. Lápis ou caneta. Tesoura. Alfinetes. Máquina de costura e ferro de engomar. No tecido exterior, vão arriscar do lado onde tem a manta. Riscam. Fazem o molde. Daqui, vão medir de cima para baixo. E daqui para baixo, 4 centímetros. E vão cortar com a tesoura ao meio. Como este aqui. Coloquei por cima e risquei. Se vocês não quiserem fazer isto, podem fazer diretamente aqui no tecido. Cortam pela marcação. Só no meio. Duas metades. E a um forro. Vou cortar também. Vou medir. Está dentro do espaço. Afinitar e cortar. Ficando assim. Duas tiras. Duas maiores e duas pequenas. O direito do tecido exterior para cima. Tendo cuidado de ver se esta parte de cima está virada para cima e não ao contrário. Tem que ser assim. Vocês têm que colocar o fecho deste lado. O direito para cima. O fecho, o lado do cursor vai virado para baixo. Ficando direito com direito. E coloco do lado esquerdo, o cursor. E o forro direito também para baixo. Afinitar parte de cima. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui. Rematando início e fim. E com um calcador de fechos. Já cozi. Ficando assim. O direito para fora. E o forro também. A outra parte do tecido exterior direito para cima. Verificando se o molde do coração está para baixo. O fecho direito com o direito do tecido exterior. O direito do fecho. Vou colocá-lo para baixo. Ficando direito com direito. O direito do forro. Vou colocá-lo para baixo. E vou alfinetar. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui. Rematando início e fim. Já cozi. Agora vou abrir. Direito com direito. E direito com direito também do forro. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui e aqui. Para depois quando abrir a bolsinha o forro não se ouvir. É com um calcador normal. Já rebati aqui a costura e esta também. Agora esta tirinha de 4 por 6. Ela já está vincada. Dobram a meio. Podem até vincar com a unha. Abrem e dobram novamente ambos os lados para o meio. Como se fosse uma fita de viés. E dobram novamente. Cozer de um lado e do outro. Não é necessário rematar. Já cozi. No mosquetão eu vou enfiar a tirinha aqui na argolinha. Vou dobrar. E vou fazer aqui uma costura de segurança. Já fiz aqui a costurinha de segurança. Agora eu vou colocar aqui esta tirinha. Mas eu preciso saber onde está a marcação do coração. Vou levantar o forro. E vou marcar com o alfinete. Vou espetar para saber onde é. É aqui. Então agora vou abrir o forro. Sim para ambos os lados. E vou colocar aqui o mosquetão. Com a tirinha. Ao alfinetar. E vou fazer aqui uma pequena costura. Para poder segurar. Se é mesmo em cima do fecho. Assim. Não é do lado que tem o cursor. É do outro lado. Mostraria a segurança. Agora vou colocar aqui debaixo o forro. Sendo direito com direito. E na parte de cima. O tecido exterior. Direito com direito. O molde que vocês têm. Coloco por cima. O meu já está arriscado. Eu tirei. E arrisquei este molde. Com a caneta. Fiz esta marcação. Ambos os lados. Que é onde eu cortei. Para poder cozer o fecho. Que é este molde. Que foi cortado a meio. E então. Como eu quero que este fique centralizado. Então fiz ali a marcação. E agora vou colocar novamente. Por cima. Direito com direito. Mas tendo o cuidado de colocar esta marcação que eu tinha feito do fecho. Mesmo em cima do fecho. E deste lado também. A marcação mesmo em cima do fecho. Alfinetar. O fecho eu vou abrir um pouco. Tendo o cuidado de quando for alfinetar o fecho ficar de um ao outro. Vou à máquina de costura. E vou cozer na marcação do coração por todo. Rematando início e fim. Já cozi. Vou cortar o excesso. Cortei o mais rente possível. Aqui vou dar um pequeno golpe no meio. Só mesmo aqui um bocadinho. Vou descozer aqui um pouco. E por todo. Vou ficar pela marcação que foi cozida. E fica certinho. Vou virar. Está quase pronta. Vou cortar o ferro. Já passei a ferro. Tenho aqui a abertura. Vou à máquina de costura. Cozer por todo. Vou poder fechar aqui a abertura. A tira fica para o lado de fora. E cozem. Eu vou cozer por todo. Está finalizada. Vai ficar assim. Não se vê a costura. Fica toda fechadinha. Pode meter umas chaves. Vou colocar uns cartõezinhos. Ou algum dinheiro para uma saída rápida. Espero que tenha gostado. E se gostou não se esqueça de clicar em gosto. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau.